A boa forma completamente definida e musculosa de Graciane Barbosa realmente tem deixado muita gente morrendo de inveja e dado o que falar. Durante mais um de seus caprichados ensaios fotográficos, a Musa Fitness comentou um pouco sobre seu corpo e o estilo de vida que escolheu. Na busca por uma forma física ideal, a qualidade de vida e a saúde devem vir sempre em primeiro lugar. É muito importante ser acompanhada por profissionais qualificados e competentes, cada um em sua área. Quando você faz a opção por se alimentar corretamente e isso se torna uma questão de estilo de vida, de mudança de hábitos, não existe esforço nem sacrifício. Sendo assim, não existe essa aflição de sair da dieta ou ser tentada. É o meu dia a dia, minha escolha e nossas escolhas precisam nos dar prazer, nos trazer conforto, chegou a dizer a mulher de Belo, sobre o assunto. Aproveitando a presença das câmeras, com looks super estilosos e elegantes, ela caprichou na escolha das poses e do olhar para mostrar todo o seu Xiaomi, durante a sessão de fotos, feita, ao que tudo indica, em uma oficina de carros.